E aí, aqui é o Fale Alcatraz e sejam todos bem-vindos. E hoje eu vim trazer para vocês mais um tutorial e hoje seria para mostrar um pouquinho do Tails do sistema de operação da Linux. E eu ia mostrar um pouquinho ele, na verdade, instalar, instalar não, porque esse sistema não é para se instalar, não dá para se instalar, não tem como instalar esse sistema. Então eu vou estar mostrando ele um pouquinho para vocês, na verdade precisa colocar ele no virtual, pelo menos para mostrar para vocês, porque não tem como mostrar porque tem que dar boot nele e se dar boot teria que usar uma câmera normal. Mas eu não quero usar câmera nada, eu vou mostrar ele pelo VirtualBox mesmo. Esse sistema, ele pode ser gravado no DVD ou no pendrive para ser bootado. Então não precisa instalar. E de uma certa forma, para salvar a informação, eu não sei como fazer isso, eu não fiz isso ainda. Só hoje eu vou mostrar para vocês futuramente, aí deu o erro do meu serial, do serial do Internet Manager, não tem nada relacionado com o Tails. E por que eu queria trazer ele para vocês, porque esse Tails, ele é o sistema mais seguro que tem da Linux. Ele é muito leve, muito rápido, ele tem o Thor já, o navegador Thor, que seria uma modificação do Mozilla, ele tem alguns mensageiros também e outras coisas. Ele é muito bom para criptografia e é por isso que eu estou trazendo para vocês, é um sistema bem seguro. Pelo menos até agora. Ele roda praticamente em qualquer máquina, ele é muito simples, na verdade, ele é muito simples mesmo. Para vocês terem noção, eu vou mostrar ele para vocês depois. Ele chega a ser mais simples que o Windows, porque ele não tem quase nada. Vocês estão vendo que não tem tela de instalação, porque não precisa instalar ele, obviamente. Isso é uma coisa boa do Linux, é isso, cara. Se você quiser fazer um teste, alguma coisa assim, é só pegar o CDzinho e... Open Drive, não sei, tem que botar ele, na verdade, tem que usar outro programa. E colocar ele, pá, funcionou, deu um boot e vai abrir o sistema normalmente. Ele demora um pouquinho no VirtualBox, ele está demorando bem mais do que o normal, porque está exigindo um pouquinho mais da memória realmente do processador. Mas ele demora sim, demora um pouquinho. Mas sem o VirtualBox, ele é muito rápido, é muito rápido mesmo. E ele é bom para navegar na Deep Web, né, cara? Se você sabe usar e tal, é... É bom para navegar na Deep Web e vírus é uma coisa muito difícil de pegar, já que você está usando uma... está botando ele. Porque o sistema Tails funciona de uma certa forma, aí é o e-mail, o mensageiro e o... Essa parte, eu não sei o que que é. E o terminal dele. O sistema Tails, ele salva todas as informações quando você está iniciando esse Linux. Ele salva todas as informações na memória RAM. Sim, ele não salva a nova dele, ele salva na memória RAM, porque ao reiniciar o computador, ele vai dar... ele vai apagar tudo. Então, não tem... não fica nada no computador. Isso é uma coisa muito boa. Eu, mais uma vez, no meu serial, estou falando que é fake e nem é fake. Então, isso é muita segurança. E usando o Tor, cara, é muito difícil localizar a pessoa, pelo simples fato que o Tor é um sistema... É... Que ele vai passar por um certo servidor e esse servidor, o IP vai ser... Como que é o nome da palavra? Vai ser ocultado. Então, pô, você pode estar no Brasil ou, sei lá, Argentina e o teu IP aparecer da Alemanha ou, sei lá, Áustria, Grã-Bretanha e, sei lá, sei lá, enfim, na Lua. Isso é uma coisa boa do Tor também. Ele está demorando um pouquinho, cara. Como eu posso explicar? No VirtualBox tem algumas, digamos assim, latências. E demora um pouquinho, sim. Demora em tudo, na verdade. Aí ele já vai direcionar direto para o site da... Aonde a Tails está... Aonde eu baixei esse... Esse sistema operacional. É a última versão, na verdade. A internet está funcionando, como vocês estão vendo. Então, é isso aí, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês. Esse é o sistema Tails da Lunox. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou e não está no canal, inscreva-se para receber novas atualizações. E aí tem o pendrivezinho, que é para ser bootado mesmo. E é isso aí. Até mais!